O Brasil vai colher nesse ano a sua maior safra agrícola da sua história. No entanto, todo o escoamento está comprometido pelas estradas precárias, pela falta de portos, aeroportos e a infraestrutura necessária para dar competitividade para os nossos produtos, tanto no mercado interno quanto para ganhar mais exportações. Quando o governo atual, o governo do PT, não melhora as estradas, não faz investimentos em infraestrutura, quem toma o prejuízo é todo o brasileiro, principalmente os agricultores e os produtores, o pequeno e o médio, que é aquele que não tem como se defender. Portanto, o PSDB vai agilizar a máquina pública, melhorar a eficiência da aplicação dos recursos e o dinheiro do contribuinte, para que nós possamos fazer todo o investimento necessário para melhorar a infraestrutura, melhorar a nossa competitividade, a produtividade dos produtos serem mais fáceis para serem escoados, transportados pelo nosso país e todo mundo vai ganhar com isso, produtos mais baratos e, ao mesmo tempo, mais divisas para o nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto